Grandes Momentos abre espaço para mais uma carta do telespectador. José Mariano Barrela, de São Paulo, pede um jogo do Palmeiras em sua campanha vitoriosa no Campeonato Paulista de 76. Foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ney para a cobrança, Toninho aí. Chegando também Ademir na grande área do Botafogo. Atento o goleiro Bessa. Tocou Ney. Ademir acomodou. Olha aí a chegada. Anotando a sociedade esportiva Palmeiras. O seu primeiro gol com Jorge Mendonça. Camisa número 8. 1 a 0 o gol deste jogador. Jorge Mendonça, camisa 8. Lançou Toninho. Ney na bola com o Vanderlei. Limpo. Ney cruzou. A chance do Palmeiras. Olha o segundo aí. Jorge Mendonça outra vez para a equipe do Palmeiras. Complicou-se ali o lateral mineiro. Edu tocou Ney. Toninho pode acontecer. É o terceiro. Toninho. Camisa número 9. Ampliando para o Palmeiras no estádio Palestra Itália. Zero para o Botafogo de Ribeirão Preto. Rosemiro lançou a Edu. Celso. Edu insistiu. Olha aí. Penalti. Autorizado o Edu. Camisa 7. Olha aí. É o quarto gol do Palmeiras no estádio Palestra Itália. É o quarto gol do Palmeiras no estádio Palestra Itália.